Se alguém fala o nome da empresa, ele sobe na mesma vida. Esse é o que eu sempre quis dar vida. Contratava pessoas para trabalhar na empresa já pensando nisso. Eu não quero que tenha maior número de comas, eu não quero que tenha os títulos mais ou menos. Eu quero alguém que entre na sala que se entrevistava somente. Que dê respostas inteligentes para perguntas idiotas, que são os métodos que a gente faz. Mas que principalmente tem aquela carga que a gente não consegue definir o programa que fizesse isso, que a gente ode. E tem aquela sensação de que vai ser legal trabalhar com aquela pessoa, o negócio, porque eu não sei como, de ontem nós tiramos isso. Nós não sentimos imediatamente se isso é verdade ou não. Ela não deu uma conversão falando, não gostei do jeito que ela fala, não gostei, já começou a gostar do emprego, aquelas coisas assim. E aí eu trazia para trabalhar na empresa pessoas que iam ser postadas. E se elas fossem postadas, elas iam postar na empresa, iam postar no colégio. Agora, você pega isso, você pode dar 500 nomes que têm entre os patrogramos com você. Ela não encaixa o sistema de caracterizações, por exemplo. Mas é alguma coisa, gostei ou gostei? Então, é tudo. Quando eu mandava a matéria, foi boa parte da vida das empresas.